Essa semana eu recebi pelo correio uma mensagem, uma pergunta na realidade muito interessante do nosso ouvinte aqui, o Rasputin96. Ele fala assim pra gente, ó, tem uma ideia para aumentar o turismo do Brasil. Muito importante aí já que, né, nossa economia andando muito boa. Como o planeta Terra está girando, basta aproveitar o movimento de rotação da Terra para que a viagem da Europa para o Brasil seja mais rápida e barata. Olha só que ideia boa, hein? Tornando o turismo no Brasil muito mais viável. Aí ele continua. Infelizmente a viagem de volta do Brasil para a Europa será mais longa, mas os turistas só vão saber disso quando estiverem dentro do Brasil. Então isso não seria um problema. Vamos então avaliar a ideia aqui do nosso colega Rasputin96. A resposta formal para essa ideia é que a atmosfera do planeta Terra, né, o ar, ele gira junto com a superfície da Terra. Então a velocidade do avião não é a velocidade dela em relação, vamos imaginar assim, uma Terra sem girar. A velocidade que você vê no avião é a velocidade dela em relação ao solo. Então já leva em consideração a velocidade de rotação da Terra. Mas tentar entender isso às vezes fica muito difícil, é meio complicado você tentar imaginar uma Terra girando em um planeta. Então vamos tentar trazer essa ideia para uma coisa que acontece mais fácil no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Imagine que você está dirigindo o seu carro a uns 80 por hora e a janela está fechada. E aí tem uma mosquinha dentro do carro que ela está indo do banco da frente para o de trás e voltando pelo mesmo trajeto. A pergunta que eu faço para vocês é se vai ter uma diferença de tempo no trajeto de ida com o de volta da mosca. A gente sabe que não, né? O exemplo do avião é bem parecido, porque o que acontece é que a atmosfera dentro do carro, esse ar dentro do carro, está se movimentando junto. Então a velocidade que a mosquinha tem é em relação ao solo do carro, por quê? Porque o ar está levando ela junto, se não tivesse atmosfera aí talvez fosse diferente. Ah Douglas, mas eu li na internet que tem diferença no tempo de voo de ida e de volta de certas regiões. Bom, isso é verdade, mas não tem a ver com o movimento de rotação da Terra. Existem atmosferas que a gente chama de jet stream, que é basicamente correntes de vento. Então se você estiver favorável nessa corrente, nesse jet stream, aí você consegue poupar combustível e ir mais rápido. Mas aí a volta, você vai estar como se estivesse lutando contra a correnteza. É como se estivesse uma correnteza em certas regiões aí do planeta e as companhias de voo sabem disso e se aproveitam desses jet stream. Mas não tem a ver com a rotação em si do planeta, não tem a ver com essa relação diretamente. Essa pergunta que a gente respondeu hoje, ela tem a ver com a velocidade relativa entre os corpos. É um conteúdo da física. Mas sempre quando você tem uma dúvida ou uma questão que você não sabe se é verdade ou não, tenta transpor esse problema para o seu dia a dia, para uma situação análoga, para tentar entender. Às vezes facilita a sua vida.